A Câmara dos Deputados da Itália decidiu congelar um acordo militar com o Brasil que previa a construção de navios para a Marinha Brasileira. É uma represália contra a posição do governo que se recusa a extraditar o italiano Cesare Battisti. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade uma proposta para a suspensão do acordo. Por esse tratado, a Itália iria fornecer navios militares ao Brasil, além da transferência de tecnologia no valor de 7 bilhões de dólares. Condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos cometidos na década de 70, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo, Battisti está preso em Brasília, mas, de acordo com decisão do ex-presidente Lula, poderá viver em liberdade no Brasil. O caso deve ser decidido pelo STF. Vila, isto é ou não uma represália da Itália em relação ao Brasil e ao caso do Battisti? É, e é da Câmara dos Deputados, portanto não no governo italiano, porque a decisão do Brasil na Itália conseguiu uma coisa incrível, que era impossível até então. A união da direita, do centro e da esquerda. Na Itália? Na Itália. O governo Lula conseguiu o que era considerado incrível e tal. Todos contra a decisão do governo brasileiro, e da briga um terrorista envolvido em quatro assassinatos, com todo um processo legal, num estado pleno de direito democrático como é a Itália, o governo brasileiro disse que ele poderia ser perseguido lá, perseguindo quando ele está condenado à prisão perpétua. A gente não dá para entender onde vai ser a perseguição. O que o governo brasileiro fez foi romper, inclusive um compromisso histórico do Brasil com a defesa dos direitos humanos, porque a luta terrorista não é defesa dos direitos humanos, e abrigar um terrorista condenado por quatro homicídios também não é defesa dos direitos humanos. Agora, de qualquer forma, se o STF quiser, ele pode reverter. É isso? E vai empatar, tudo indica que vai empatar. Do presidente. Pode reverter o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Agora vai para um outro poder, certo? O judiciário que vai sancionar ou não essa decisão. Então a palavra final não é do presidente da República? Foi, o STF delegou ao presidente da República. Ao presidente, que devolveu o STF, que vai devolver ao presidente. Então, é uma espécie daquela brincadeira de criança, que um passa para o outro, porque o Supremo acabou não decidindo. Eu imaginava, acho que todo mundo, que o Supremo seria a palavra final. Mas ele teve uma interpretação que caberia ao presidente. E o presidente está com o processo, ficou com o processo mais de um ano parado. E decidiu há dois dias antes de acabar seu mandato. Quer dizer, estrategicamente, esperou ali, já foi no ano novo, que está todo mundo pensando em outra coisa. E o Supremo tem dez membros, porque não tem onze. Porque o presidente não nomeou o décimo primeiro-ministro, isso faz meses. E esses dez, provavelmente, dizem que vai ser cinco a cinco a votação. Então, tá bom. O juiz de Tucson, no Arizona, Estados Unidos, libertou, ou negou, a libertação sob fiança do atirador que matou seis pessoas e feriu 14. Entre elas, aquela deputada federal, a Gabriela Keyfortz. Esta é a nova imagem de Gerald Launer, que teve o cabelo raspado. Diante de um juiz federal, ele ouviu as acusações sobre os assassinatos, que podem resultar numa condenação à morte. Das 14 pessoas feridas no sábado, seis permanecem internadas, segundo os médicos do Hospital da Universidade do Arizona. Entre os feridos, está a deputada Gabriele Gilford, que agora já consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. Vizinhos e ex-colegas de Gerald Launer revelam que ele sempre teve um comportamento estranho. Defendiu o nazismo e dizia estar criando uma nova moeda para rivalizar com o dólar. Um de seus ex-professores chegou a manifestar o temor de que, ao ser expulso da faculdade, Gerald poderia voltar com uma arma e disparar contra os colegas. É maluco ou é uma atitude política essa já vista que atentados contra políticos americanos também é o correr no passado? É uma infeliz tradição americana, né? Um país muito marcado pela violência, pelo uso de armas, por atentados, por uma cultura da violência. E, infelizmente, esse episódio reforça essa trágica cultura da violência. E também contra políticos, né? A Javissa aqui foi durante uma manifestação política. É, isso. A gente já teve atentados e assassinatos de presidentes, senadores, deputados, governadores. Agora, que interessante é que essa Sarah Perlin, que é a líder da extrema-direita, colocava essa deputada como alvo dela. Como alvo dela. E o cidadão acho que levou isso ao pé da letra, ou ao pé da arma. Ao pé da arma, infelizmente. É, e infelizmente, quer dizer, é uma situação que tem se repetido, né? Nos Estados Unidos, e é uma certa celebrização dessas pessoas, né? Se tornam, rapidamente, grandes fenômenos de mídia, né? Infelizmente, né? A justiça britânica vai decidir, entre os dias 7 e 8 de fevereiro, o destino de Julian Assange, o fundador do site WeClicks. A Suécia pede a extradição de Assange, responsável pelo vazamento de milhares de documentos secretos dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, Assange compareceu a um tribunal para ser informado oficialmente sobre as datas. Na Suécia, ele é acusado de estupro de duas jovens, mas garante que é inocente e atribui as denúncias a pressões dos Estados Unidos para que seja preso e extraditado para lá. Assange disse a amigos que têm medo de ir para o campo de prisioneiros de Guantanamo, onde estão os suspeitos de terrorismo. Os papéis revelados pelo WeClicks tratam de segredos militares e diplomáticos, envolvendo funcionários americanos, o que chegou a provocar constrangimento em alguns países. Veja se há alguma semelhança. O parlamento britânico pode ter o primeiro deputado preso por fraude no uso de verba pública. Eric Ilse já foi afastado do Partido Trabalhista, mas ainda não renunciou ao mandato. Ele se declarou culpado, no caso de superfaturamento, de notas fiscais de despesas para a reforma de sua residência. Ele cobrou 14 mil libras, cerca de 40 mil reais, quando na verdade gastou apenas a metade. Se for condenado, pode ficar 18 meses na prisão. Na semana passada, a Justiça Britânica condenou um ex-deputado, David Chetor, também por fraudes em despesas pessoais. Bom, Vila, e aí, o Brasil também é assim? Igualzinho. 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 O ministro do turismo da presidente Dilma, por exemplo, com o dinheiro das verbas parlamentares, ele pagou um motel em São Luís, uma festa com assessores, que ele disse que era atividade parlamentar. Ele não só não acondicionado, isso é uma nova atividade parlamentar, que nós não conhecemos bem, ele foi premiado com o cargo de ministro. Quer dizer, acho que a Inglaterra mostra a diferença. Mas teve a ministra da pesca também, e Delis Alvati. Também, e Idem, e outros. Então, se a gente olhar os gastos que os parlamentares fazem, a maior parte, no caso brasileiro, isso não ocorre agora. Por quê? Porque criou-se uma cultura no parlamento de impunidade, e quando o processo chega à justiça, ele acaba não do de nada. Então, mas o fato do cidadão ter devolvido o dinheiro, não é assim na área tributária do país? Você não deixa pagar imposto, você vai lá, paga imposto, não tem crime. Você pegou uma verba pública, você devolveu a pública, não tem crime. Não tem lei que manda dentro do cidadão. É, aí a questão não é só legal, é também ética e moral, né? É por isso que esse tipo de atitude tem um efeito tão importante para a própria cultura, que se cria na sociedade em função de como tratar o dinheiro público, como conviver com essa situação. Lembrar que em São Paulo, uma vez, a Assembleia Legislativa teve um deputado que comprou calcinha. Isso faz bastante tempo, o deputado Leonel Júlio, que acabou perdendo o mandato. Eu lembro, é verdade. A China testa o seu primeiro avião de caça, um avião militar, chamado de stealth. É aquele tipo de avião que não é detetado pelos radares. Veja agora o resumo das principais notícias internacionais. O novo caça, chamado J-20, fez o primeiro voo teste de uma base militar próxima à cidade de Chengdu, região central da China. A exibição durou cerca de 15 minutos. Até agora, só os Estados Unidos e a Rússia tinham esse tipo de avião, invisível aos sensores dos radares. Um dos executivos da Renault, acusado de passar segredos do carro elétrico para a China, negou hoje as acusações. O governo chinês também desmentiu que tenha tentado se aproveitar dos investimentos da montadora francesa. Raide, uma gambá vesga, é a nova sensação de um zoológico na Alemanha. Raide está fazendo tanto sucesso que já tem 82 mil seguidores no site de relacionamentos Facebook. Segundo os veterinários, os olhos cruzados não prejudicam sua visão, uma vez que gambás são animais noturnos e conseguem se orientar facilmente. Ted Williams, aquele ex-senteto, locutor de rádio que virou sucesso nos Estados Unidos, foi detido em Los Angeles. Williams foi a Los Angeles para participar de programas de TV. Ele foi detido depois de discutir com a filha, que foi visitá-lo no hotel onde está hospedado. Foi libertado depois de algumas horas. Ted Williams virou celebridade depois de ser descoberto por um repórter na cidade de Columbus, Ohio. Nas primeiras entrevistas, disse que não iria perder essa segunda chance, depois de ter a carreira truncada por ter se envolvido com drogas. E a seguir, os gols da Copa São Paulo e Futebol Júnior. E o Jornal da Futura relembra Oswald de Andrade, que nasceu em 11 de janeiro de 1890.